Bom, gente, então, hoje eu vou ensinar pra vocês como adicionar a câmera UC no PC, tá? Porque, no caso, eu vou fazer aqui pra mim, então, eu vou mostrar pra vocês, aproveitar e mostrar pra vocês também, tá? Primeiramente, vocês vão aqui, ó, no navegador, tá? Do Google. Aí, vocês vão tirar e vai escrever assim, ó, www.uc... E, ó lá, já até apareceu, uc.co, tá? Tá? Vocês vão botar aqui, ó, tá vendo que já tá aqui? Assim, você vai dar o Enter. Aqui tá escrito assim, ó, número de identificação do dispositivo 8 bits e aqui número de identificação do dispositivo de 10 bits. Então, quer dizer, eu não sei o que significa isso, tá? Não sei mesmo porque eu não entendo nada dessas coisas, só tô instalando porque eu quero ver a imagem da câmera aqui no meu computador. Bom, gente, então, vamos tentar aqui no de 10 bits primeiro, tá? Se não der certo, a gente tenta no de 8. Vamos clicar aqui. Vamos deixar. Aqui embaixo apareceu aqui. Esse dispositivo de arquivo pode danificar seu computador. Quer manter o arquivo SMS setup? Excel, não sei o que, mesmo assim? Sim, eu vou botar aqui sim, tá? Porque eu vou botar manter, tá? Porque eu quero executar aqui, eu quero baixar o coisa aqui no aplicativo aqui. Então, eu vou clicar aqui também, ó, manter. Eu não sei porque tem esse monte aqui, mas tudo bem. Ó, uc.1005, tá? Aqui embaixo, ó. Nossa, a imagem tá uma coisa. Mas olha lá, já terminou de baixar, tá? Vou dar dois cliques aqui em cima pra ver se vai abrir. Vamos ver se vai abrir. Abriu. Tá? Bom, vamos clicar aqui. Ó, deseja permitir que esse aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no seu dispositivo? Aí tá aqui, né, uc.1.0, não sei o que, Excel. Eu vou botar aqui sim, tá? Porque a gente quer baixar o aplicativo aqui, né? Aqui tá tudo em inglês. Não sei o que que tá escrito. A gente vai clicar em Next. Tá? Vamos deixar que ele tá baixando. Aí aqui em cima tá escrito uc.setup, tá? Então, gente, ó, só lembrando. Não deu certo nenhum. Vocês tentam no outro, no download. Download, tá, gente? Porque, por exemplo, pode abrir a câmera e ficar tudo escuro. Então, você vai lá no outro e baixa o outro. E sempre autoriza aquilo aqui, aquele negocinho que aparece aqui embaixo. Aqueles termos ali embaixo, tá? Aqui tá escrito room uc. Não sei o que que é. Vamos clicar em Finish. Beleza. Clicamos aqui. E vamos abrir aí. Vamos esperar abrir. Tá, tá mandando a gente pegar ou escanear o código aqui, tá? O celular. Com o celular, tá bom, gente? Aí você pode fazer isso aqui, ó. Srip the login code. A gente pode fazer isso aqui com códigos. É só a gente escanear, tá? O código aqui. Ou a gente pode fazer aqui com assinatura. Eu vou botar aqui com assinatura. Porque eu não tenho como fazer aqui com código. Porque eu tô gravando, né? Então, eu vou ter que parar. Então, eu vou botar aqui, ó. Em sim. Ah, gente. Desculpa aí o inglês. Porque é isso aí que a gente tem pra hoje, tá? Então, vamos lá, ó. Você vai aqui. Vai clicar aqui. Tá vendo que aqui tá tudo em... Uma língua aí que a gente nem sabe. A gente vai procurar Brasil, tá? Eu acho que eu já passei. Vamos ver aqui. Brasil. Será que não tem Brasil? Aqui, ó. Brasil. Beleza. Achamos. Aí, aqui, a gente vai colocar o nosso número de telefone. Como aqui já tá o 55, a gente já vai... No meu caso, eu vou botar o 21, que eu sou do Rio de Janeiro. Mas, se você é de São Paulo, você vai botar o seu celular. Porque aqui tá pedindo o número de telefone, tá? Aí, eu vou botar o meu celular, tá bom? Bom, gente. Então, já botei o meu código de telefone. O meu telefone aqui. Botei o 21 na frente e o meu número de telefone. Aí, agora, eu vou botar... Botei minha senha. E aqui, eu vou botar Remember. Remember the password. Que é pra relembrar a minha senha, tá bom? Vamos clicar aqui. Seria mais fácil se a gente conectasse com... Como é que fala aquele negócio, né? Com o código lá. Mas, como eu não queria parar, né? Aí, aqui, tá falando. O Windows Defender Firewall bloqueou recursos desse aplicativo. A gente vai clicar. Permitir e o se a comunicação nessa rede. Sim. Redes privadas, como a minha rede doméstica ou corporativa. Vou permitir, sim. Tá marcado aqui. Rede públicas, como o aeroporto. Não. Essa daqui, você deixa desmarcado, tá? Como tá aqui. Então, vamos clicar em Permitir. Beleza. Permitimos. Gente, olha só. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Essa da câmera aqui, ó. Já instalamos. Já tá aqui. Já tá mostrando, tá? Não tem erro. E vamos ver. Deixa eu ver se aqui tem em inglês. Tem... Deixa eu ver o que é isso aqui. Calma aí. Tá vendo? Ah, tá. Deixa eu clicar aqui. Aqui tá mostrando casa, que são duas câmeras que eu tenho, tá, gente? Duas câmeras que eu tenho instaladas. Essa daqui, essa câmera que tá mostrando aqui, é essa câmera aqui, ó, gente. Toda bugada. Aqui, ó. Calma aí. Essa daqui, ó. Toda aberta, que é a que eu faço o teste, tá? Essa aqui. Toda ruim. Ó, pode ver que ela tá aqui, ó. Eu mexo. Ela tá se mexendo ali. Porque essa tá toda bugada, que é uma câmera que eu vivo abrindo pra revirar ela. A imagem dela tá assim, horrível. E essa daqui é a outra câmera que eu tenho, que tá lá no poste. Tá vendo? Essa daqui. Aí, vamos clicar nela aqui. Clicamos duas vezes e olha como aumentou. Tá vendo? Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Aqui volta de novo. Tá vendo? Clicando aqui, ela volta de novo pra onde tava. Aí, no caso, eu vou deixar nessa daqui, que é a que tá lá fora. Que é a que tá funcionando direitinho. Agora, deixa eu ver aqui. Não abre nada nessa daqui. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui, gente. Aqui em cima. Aqui pra mim... Calma aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Desci um pouquinho. Pronto. Aqui, ó. Personal Center. Setup. Tá vendo que aqui... Ah, linguagem, gente. Aqui, ó. Ah, mas só tem só inglês, chinês e chinês tradicional. Infelizmente, não tem português. Tá vendo, gente? Infelizmente. Aí, aqui é pra sair da câmera. Aqui, About. Vamos clicar em About pra gente ver o que que é. Aqui tá mostrando a versão da câmera. Tá, tá, tá. Vamos clicar em fechar. Vamos lá de novo. Feedback. Setup. Aqui tá falando... É... Automaticamente... É... É... Alguma coisa pra abrir automaticamente. A gente deixa aqui. Isso aqui é a loop infinito, tá? Quando vai... A câmera vai gravando. E depois ela vai gravando. Quando não tem mais espaço, ela grava por cima... Daquilo mesmo que ela já tinha gravado. Aí tá aberto. Aí aqui... Vídeo recorde... Vamos deixar aberto também, que eu não sei o que que é. Login automático. Eu deixei aberto também, porque toda vez que a gente entrar aqui, ela já vai fazer o login automaticamente. O boot automaticamente ativado. Não sei o que que é. Vou deixar ativado também. Aí aqui é pra você procurar onde você quer salvar as imagens da câmera. No caso, você clicaria aqui e ele ia te levar aqui, ó. Pra pasta, tá bom? Pra salvar. Mas eu não vou clicar aqui pra salvar em canto nenhum, não. Vou deixar sem salvar mesmo, porque... É... Imagina salvar isso aqui dentro do computador. Eu não tenho nem espaço suficiente pra isso. Aí aqui, dê... Aqui, dê alarme. Não sei o que é de alarme. A de pop ups eu deixei aberto. Pra mensagem. Eu acho que é pra mensagem. Aí aqui, alarme do som. Eu deixei aberto também, pra enviar notificações. E aqui, ó. Quando você aperta aqui, vocês não vão escutar, porque tá o fone de ouvido, né? Mas peraí. Ó. Ui. Quando clica aqui, ele emite um som de alarme lá na frente. Tipo, vamos supor, se alguém tá mexendo em alguma coisa, você vai clicar aqui, ó. Tipo um alarme de carro. Não sei se você tá escutando, mas olha só. Isso, ó. Isso sai lá na câmera, tá, gente? É tipo quando... Não tem quando alguém tá levando o carro e aí solta aquele alarme? É igualzinho, tá? Você clicando aqui, você vai fazer esse teste. Aí pronto. Aí aqui eu vou clicar em salvar. Tá tudo certo. Vamos sair daqui. Pessoal, então. Eu tava tentando mexer na câmera aqui e não tava conseguindo, gente. Então, se a tela de vocês ficar muito aberta aqui, vocês só vocês ajustarem, tá? Ó. Aqui ela aumenta e diminui. Tá vendo? Calma aí. Eu acho que vocês nem tão enxergando. Mas olha aqui, gente. Ó. Se a câmera de vocês ficarem muito grande, vocês ajustem ela, tá, gente? Tipo, a minha tá tão grande, ó. Que eu não tava nem enxergando que pra mexer aqui, ó. Tá, gente? Ó. Calma aí. Ó. Eu subi e aqui tá os botões. Eu não tava nem enxergando os botões pra mexer na câmera, tá? Ó. Aí aqui você vira a câmera, tá? Ó. Vira pro outro lado. Aí mexe. Vai pra frente. Aqui, gente, é o botão do microfone pra você falar com a pessoa lá fora. Vamos supor, se você quisesse falar com alguém, você teria que apertar e falar, entendeu? Mas eu acho que se você colocar o fone de ouvido que tem a microfone, eu acho que você consegue, tá, gente? Falar. Deixa eu ver aqui. The microphone is not working. Então, tá vendo? O meu microfone não tá funcionando. Por quê? Porque o outro lado eu não conectei. Mas eu vou conectar agora pra gente ver o lado que fala. Só pra gente ver se a gente vai conseguir falar. Conectei. Aí aqui eu vou clicar aqui sim. Vamos ver. Beleza. Beleza. Vamos fechar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir falar agora. Vamos clicar aqui. Aí agora dá pra falar, tá, gente? Eu vou botar o fone de ouvido aqui. Vou... Claro que não tem ninguém ouvindo, mas peraí. Alô, alô? Alô? Então, gente, dá pra falar sim, tá? Porque antes não dava dando pra falar. Pra falar, gente, vocês têm que apertar aqui, ó, e segurar, tá? Pra falar. Tá bom? Porque senão vocês não conseguem enviar mensagem. Enquanto você estiver falando, vocês deixam pressionado assim e fala no microfone, tá? Se eu tirar o microfone do... Ó, tirei o microfone. Aí se eu tirar o microfone do fone, ó, vai dar esse erro aqui. Eu não vou conseguir falar com a pessoa lá fora, tá bom? Bom, gente, eu acho que foi isso. Se ficou alguma coisa que vocês não estejam conseguindo fazer aí, vocês me ligam a moda. Vocês deixam aí nos comentários, tá? Não sei o que é isso aqui não, mas vamos clicar aqui pra gente ver o que é isso. Ah, aqui tira a foto, tá vendo? Aqui nessa câmera tira a foto da cena que tá agora, tá vendo? Aqui em cima é o fonezinho de ouvido, tá? Fonezinho de ouvido não, fone pra falar. Se você clicar em duas vezes aqui, ó, abre a tela, tá bom, gente? Aqui você fecha, entendeu? Fechou a tela, mas aí é só você clicar aqui desse lado aqui, ó, que vai abrir a câmera que você quer, ó, tá vendo? Calma aí, deixa eu fechar aqui, só pra me ver uma coisa. Gente, sempre... Ah, sim, eu ainda não consegui ajustar, então você sempre fecha aqui. Vamos fechar aqui pra gente ver. Vamos clicar em EGIT. Vamos confirmar EGIT, sim. Vamos clicar que a gente quer sair. Vamos, saímos. A câmera ficou aqui na entrada, aqui, tá? Aí você só... Só clicar aqui quando você for abrir. Deixa eu ver se vai pedir. Deseja permitir, sim. Vamos clicar em sim. Aí aqui tá, entra o meu login e minha senha já direto. Você viu? E já abre aqui a câmera, ó. A minha câmera boa, que é essa daqui. E essa minha câmera aqui ruim, que é a que tá aqui aberta, tá vendo? Ela tá abrindo as duas normal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha, tá? Pra mim. Eu acho que eu mereço. E é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês deixem nos comentários. E deixem nos comentários se vocês conseguiram instalar, tá bom? Porque eu quero saber, tá? Porque se vocês não conseguiram nesse, você tenta no outro, tá bom? No de 8 bits, pra ver se vai, tá? Deixa aqui se vocês conseguiram ou não, porque eu quero saber de tudo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.